Um caso da área policial revoltante, é mais um caso envolvendo animais. Desta vez, gente, um cachorro e um gato foram feridos por um homem. Valéria, e a polícia agiu bem rápido, a comunidade denunciou e o homem foi preso. Exatamente, olha, esse caso já aconteceu na madrugada de hoje. As informações foram confirmadas pela própria polícia militar que atendeu a ocorrência. Esse caso aconteceu, gente, no residencial Colina Parque. E segundo a polícia, o homem foi preso, ele foi levado para a delegacia daqui de Imperatriz. A acusação é que ele esfaqueou um cachorro e agrediu com um tijolo um gato. E olha só, os animais, gente, eram do irmão dele. E foi o próprio irmão que fez a denúncia, que parou a viatura da polícia e falou que o irmão havia agredido os animais. A polícia foi até o local indicado, encontrou o homem na frente da residência e encontrou os animais feridos também. Segundo a polícia, o cachorro realmente estava com uma perfuração de faca na região do peito e o gato estava cambaleando por causa da pancada que sofreu. O homem foi apresentado, ele vai responder por maus tratos. A gente fala aqui, relembra, que maus tratos a animais é crime e esses casos devem e podem ser denunciados à polícia através do 190. Gente, é uma monstruosidade imaginar um animal passando por uma situação assim, não é? No caso, a denúncia aconteceu. A polícia fez o trabalho que deveria fazer, que é a prisão, porque isso é crime. Então, quem maltrata animal é criminoso, segundo a legislação nacional e é um caso que está repercutindo muito, com muitos comentários nas nossas plataformas digitais, por causa da revolta da comunidade diante de situações assim.